Lembre-se, 13 de março, no Vão Livre do MASP, Assembleia Estadual dos Professores, por salário, emprego, condições de trabalho e água para todos. A educação pública no estado de São Paulo apresenta desafios de anos, ignorados por sucessivos governos que não veem a educação como prioridade. Por isso, os professores, por inúmeras vezes, saem às ruas para manifestar seu descontentamento pelas condições de trabalho, pelos salários defasados, pela violência no ambiente escolar. Então, vamos ter que ter muita força e ter um grande engajamento, fazer uma greve muito forte no estado de São Paulo para balançar-se a estrutura do estado de São Paulo. Porque quando nós acreditamos na luta, a gente vem com muita força. O governo do estado fechou centenas de classes e superlotou salas de aula. Há muitos alunos sem vagas e muitos professores sem aulas. Banheiros não funcionam e falta até papel higiênico nas escolas. Por falta d'água, alunos são dispensados ou levam água de casa. Para completar, não há nenhum sinal de reajuste. Basta. Nós, professores, vamos à greve e precisamos do apoio dos pais, dos estudantes e da sociedade. Assembleia Estadual, 13 de março, 14 horas, Vão Livre do MASP. Mas essa luta não é apenas dos professores. A sociedade tem que se mobilizar se quisermos olhar com otimismo e esperança ao futuro de nossas crianças e jovens. O futuro se constrói com educação de qualidade e esse é um compromisso de todos nós. Eu acho que a gente vai ter que avançar no instrumento de acompanhamento e controle social. Como responsabilizar o poder público que não investe o mínimo exigível por lei na educação pública. O poder público que se desinvestir, mas os próprios dados que esse poder público apresenta a um determinado Estado demonstram que a educação não avançou, a qualidade está aquém. Isso, para mim, é sim e tem que ser objeto de intervenção. Não pode deixar, ah, é uma autonomia do Estado. A autonomia não é soberania. Porque um determinado Estado que não vai bem, ele atrapalha os outros que não vão bem. E aí a gente tem que ver o que é que está acontecendo ali. Se não há mais uma preocupação com estrutura. Então, quer dizer, não é trabalhar com o princípio da avaliação, a concepção da avaliação, para culpabilizar professores. Não. Para responsabilizar, está certo? Gestores públicos que pegam o dinheiro da educação e dizem que está investindo corretamente e não houve a parte interessada, que é a comunidade escolar. Professores, pais, alunos e a sociedade que são pagantes de impostos. Então, eu acredito que nós vamos ter que avançar em como trazer para o cenário nacional essa discussão do controle social que garanta a qualidade do ensino. Na Conai 2014, a APOSP apresentou pesquisa realizada com 3 mil pessoas de mais de 16 anos nas cinco regiões do país. Tendo como tema educação, motor para um país melhor, a pesquisa encomendada pelo sindicato ao Instituto Data Popular revelou que falta de segurança e a violência nas escolas são os principais problemas apontados pela população. Os entrevistados consideraram a profissão de professor a mais importante para o futuro da nação, mas apenas 15% gostariam de virar educadores. Você quer ser professor com esse salário? Não. Maneira alguma. De acordo com o Diese, se não houver recuperação do piso salarial de São Paulo em 2016, o salário do professor paulista será menor do que o piso nacional. A ideia básica ao realizar essa pesquisa, isso a gente discutiu muito desde as primeiras reuniões nossas, né, de briefing da pesquisa, tanto com o Leão quanto com a Bebel, é, como disse o Leão, sair do axômetro e ir disputar a opinião pública. Porque que mesmo com bandeiras tão corretas, a gente tem uma dificuldade de trazer mais gente para a causa, de trazer mais gente para a luta. Acho que essa pesquisa vai ajudar a mudar isso, a entender a cabeça do brasileiro e a importância que a educação tem para esses brasileiros. E com isso, vai possibilitar a CNTE, a APOSP e a todos os sindicatos conseguirem, de fato, ganhar a briga na opinião pública. Além do processo de divulgação dessa pesquisa que vai ser feita nos órgãos de imprensa, também apresentar essa pesquisa, seja na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, seja no MEC, e de fato utilizar essas informações como um instrumento do debate sobre quais devem ser os rumos da educação no nosso país. No último dia 11 de fevereiro, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, apresentou a pesquisa Educação, motor de um país melhor, na Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Os membros do Conselho consideraram a pesquisa indispensável para direcionar a reflexão dos gestores a partir da leitura real dos brasileiros sobre a escola pública. O que essa pesquisa enfatizou foram alguns aspectos que já são conhecidos, mas que precisam ser formalmente demonstrados à própria sociedade para iluminar a definição de políticas públicas relacionadas à formação de professores, valorização dos professores, maior empenho na oferta de ensino de qualidade para todos e cada um dos brasileiros, que esse é o nosso grande desafio. Eu, como disse, o slogan da presidenta para seu segundo mandato é para isso, pátria educadora. pressupõe que o governo vai priorizar os investimentos na construção de prédios, de escolas, de qualidade, de tempo integral, e para isso precisa qualificar e capacitar os professores também, do ponto de vista intelectual, profissional, científico, e do ponto de vista de tratar bem salarialmente. Então, é uma categoria que tem que ter salários que façam com que eles possam dedicar tempo integral, não só na transmissão do conhecimento, mas em pesquisa, em trabalho político, de organização, de debate. Eu não acho que nós podemos considerar o suficiente os debates que fizemos e que estamos fazendo. porque o debate, ele demonstra que é um processo democrático de elaboração e de construção de uma política educacional e até de reavaliação. Então, radicalizar, na minha opinião, na democracia, com representação máxima nossa em todos os fóruns e espaços de proposição da política educacional, esse deve ser não se entenda. Fora isso, ocupar as ruas. Ocupar as ruas para reivindicar emprego, condições de trabalho e água para todos. Por isso, todos devem estar na Avenida Paulista no dia 13 de março para a Assembleia Estadual dos Professores. Nós temos que lutar pelas condições de trabalho. A lei do piso salarial profissional, no seu artigo 4º, prevê a implantação da jornada do piso. São Paulo fez uma conta milagrosa lá e disse que já paga a jornada do piso, já implanta. E eu falei, não implanta, para. Isso aí é uma engenharia matemática, que era assim, era minutos, era de 50 minutos, transformaram em uma hora, fizeram uma conta, disse que já deu a jornada do piso. Não é. A jornada, a aplicação da jornada do piso, ela é clara. 33% para atividades extra classe. Que inclui, aí sim nós temos que definir, que são atividades extra classe. A correção de provas, a preparação de provas. Então, numa jornada de 40 horas, hoje no Estado de São Paulo, você entra 32 vezes e tem só 8 para a jornada extra classe. Na jornada do piso, sim, implantada, entra 26 vezes nas salas de aulas e tem 14. Vai fazer a diferença ou não vai? Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho